A questão número 4 é uma questão que tem um polinômio do sexto grau. Olha, eu vou dar uma solução aqui para vocês e antes de mais nada eu vou pedir desculpa por essa solução. Sabe por quê? Porque é uma solução muito trabalhosa. E como essa prova você tem normalmente em média de 7 a 8 minutos, na média, para resolver cada questão, então isso aqui deve ter uma solução mais simples do que essa que eu estou apresentando. Eu vou fazer aqui a minha solução que eu achei trabalhosa, agora se alguém conseguiu fazer de um outro jeito ou tem muitos professores bons também fazendo gabarito, você veja outros gabaritos que vocês tenham aí como uma solução mais simples e mais rápida para essa questão. Eu vou fazer de um jeito que eu considero fácil, porém trabalhoso. Olha só a informação que a gente tem aqui. Nós temos aqui um polinômio de sexto grau. E quais são as características desse polinômio? Bom, uma coisa é que o polinômio na verdade não foi dado. Os valores desses coeficientes B, C, D, E, F, G não foram dados. A única coisa que foi dada é que ele é de sexto grau, que o coeficiente de X a sexta é 1, os outros coeficientes ele não falou. E ele deu ainda uma raiz desse polinômio. Essa raiz aqui, raiz de 2 mais raiz cúbica de 3. Mas será que isso aqui é suficiente para encontrar esses coeficientes? E outra coisa, será que eu preciso saber esses coeficientes para responder o que o problema pede? Bom, e tem mais uma coisinha aqui. Eu tenho essa informação. O coeficiente... O polinômio tem coeficientes inteiros. Então, isso aqui é uma informação útil. Vai ser importante na resolução, na determinação desses coeficientes aqui. Porque, olha só, se por acaso o polinômio fosse dado, seria muito simples. Olha o que ele fala. Ele fala que esse polinômio R de X é o resto da divisão desse polinômio por X³ menos 3X mais 1. Então, ele está falando aqui o seguinte. Se você pegar P de X e dividir por X³ menos 3X menos 1, você vai encontrar um R de X... Opa, R de X nada. Vai encontrar um quociente, um quociente Q de X, e vai encontrar um resto que ele chamou de R, R de X. É claro que esse resto tem que ser de segundo grau, né? Como você está fazendo a divisão por um divisor que é do terceiro grau, o resto tem que ser do segundo grau para baixo. Então, o R de X é um trinômio do segundo grau. Bom, o problema é que eu não sei quem é o Q de X, né? Você não tem como saber, a princípio, quem é o Q de X, porque você não sabe quem é o P de X. Os coeficientes não foram dados. Então, daqui até a gente poderia escrever isso aqui, que o P de X vale Q de X vezes isso aqui, X³ menos 3X menos 1, mais o resto. E aí você tem que saber o resto. Aliás, ele quer saber o resto para X igual a 1. Olha só, a soma dos coeficientes nada mais é que o R de 1, né? Quando você tem um polinômio, vamos pegar aqui o próprio R de X. Se a gente tivesse o R de X valendo AX2 mais BX mais C, né? A soma dos coeficientes é o valor desse polinômio para X igual a 1, que vai dar isso aqui, vai dar A mais B mais C, né? Então, isso aqui é um detalhezinho bobo. A soma dos coeficientes de um polinômio é o valor desse polinômio para X igual a 1. Mas isso não ajuda muito, porque o problema maior é esse aqui. Eu não sei quem é esse polinômio. Agora, eu sei e eu vou ter que determinar. Se eu souber quem é esse polinômio, P de X, eu vou fazer essa divisão, vou descobrir quem é o quociente e vou descobrir quem é o resto. E aí, sabendo quem é o resto, eu descubro isso aqui. Então, o meu problema fica resolvido se eu descobrir quem é esse polinômio R de X. Então, eu preciso determinar esses coeficientes aqui, B, C, D, E, F e G. E eu vou usar essa informação. Eu sei uma raiz desse polinômio e eu sei que esses coeficientes são inteiros. Eu vou juntar essas duas informações e aí eu vou descobrir quem são esses coeficientes. Se ele não falasse que são inteiros, não daria para resolver o problema. Então, isso aqui é um caso particular. Se ele falasse apenas que são coeficientes reais, você teria que ter mais equações para poder descobrir quem são esses coeficientes. Mas como ele falou que são inteiros, isso resolve. Então, está aqui o polinômio P de X com seus coeficientes inteiros, que eu tenho que descobrir quem são e eu tenho essa informação. Uma raiz é raiz de 2 mais raiz cúbica de 3. Olha só. É claro que isso aqui vai dar muita conta, tá? Se você pegar esse valor de X e jogar aqui, você vai ficar com isso aqui elevado a sexta, elevado a quinta, elevado a quarta, elevado ao cubo, elevado ao quadrado e elevado a 1 e elevado a zero, né? Sem nenhum X. Agora, um detalhe interessante que a gente tem que observar, que normalmente isso não é usado em problema de polinômio, tá? É porque quando você coloca esses dois números e faz isso aqui elevado a sexta, o que é isso aqui elevado a sexta? Você pode considerar que isso aqui é como se fosse um binômio de Newton. Esse X à sexta, por exemplo, você pode colocar aqui que é raiz de 2 mais raiz cúbica de 3 elevado a sexta. Se a gente fizer esse camarada aqui como sendo A e esse outro camarada aqui como sendo I, rapaz, vai ficar a mesma letra. Já vou usar o B aqui. Raiz cúbica de 3, vamos chamar de B. Olha só, eu vou trocar o nome dessas letras aqui que o problema deu por letras maiúsculas, tá? Então, aqui eu vou chamar de B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo, E maiúsculo, F maiúsculo e G maiúsculo. Só para não confundir esse B com esse B. Poxa, faz isso aí bonito, professor! Pronto, então eu troquei as letras aqui, eu coloquei os coeficientes do polinômio como letras maiúsculas para a gente chamar essa raiz aqui de A mais B. Olha só, A mais B são dois números reais que você pode somar e elevar a sexta, né? Quer dizer, elevando a sexta, eu estaria calculando apenas esse termo aqui. Eu vou ter que fazer para todos os outros ainda, por isso que a resolução é trabalhosa. Olha só, isso aqui, então, a gente pode escrever como A mais B elevado à sexta. Para fazer A mais B elevado à sexta, eu vou usar o quê? Binômio de Newton, né? Como é que a gente faz o binômio de Newton? Isso aqui vai começar com A elevado à sexta, A elevado à sexta, e aí vai aparecer 6A elevado à quinta vezes B, né? Quem é o próximo? Qual é o coeficiente que vai ter aqui? O próximo coeficiente é a combinação de 6, 2 a 2, né? Que isso aqui vai dar 6 vezes 5 sobre 2. Isso aqui vai dar 15. Então, isso aqui vai ficar 15A elevado à quarta B ao quadrado. O próximo coeficiente vai ser a combinação de 6, 3 a 3. Isso aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 2 vezes 3. Isso aqui vai dar, vai cortar aqui, vai dar 20. Então, isso aqui vai ficar 20A elevado ao cubo, B elevado ao cubo, né? Diminui esse e aumenta esse. Bom, e aí os coeficientes vão começar a repetir, né? Olha só. O próximo coeficiente é a combinação de 6, 4 a 4. Isso aqui é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, sobre 2, vezes 3, vezes 4. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3, vai cortar aqui. E esse 4 vai cortar aqui. Então, isso aqui vai ficar 15, tá vendo? Ele começou a repetir. Então, isso aqui vai ficar 15A ao quadrado, B elevado à quarta. Bom, o próximo coeficiente eu não preciso calcular, porque isso aqui é simétrico, né? Aqui vai ficar 6A vezes B à quinta. E o próximo coeficiente vai ser 1, que vai dar... Vai ficar o quê aqui? É 1 vezes B elevado à sexta. Certo. Não tem nada de mais. Binômio de Newton, A mais B elevado à sexta. Agora, o interessante é que esses termos aqui, eles não vão se misturar. Sabe por quê? Isso é um detalhe muito importante. A raiz quadrada de 2, ela é independente da raiz cúbica de 3. Como assim? Quer dizer que você pode levar isso aqui a qualquer potência, e isso aqui você também pode levar a qualquer potência, que elas nunca vão ficar semelhantes. Claro, só se você elevar isso aqui ao quadrado, vai dar 2. E se você elevar isso aqui ao cubo, vai dar 3. Mas fora esse caso, que o resultado vai ser inteiro, todas as outras combinações de raízes, elas nunca vão se misturar. Olha só. Se a gente fizer o A como sendo raiz quadrada de 2, o A ao quadrado vai ser 2. O A ao cubo vai ficar raiz de 2 ao cubo, que vai ficar 2 raiz de 2. Quer dizer, esse termo é semelhante a esse. Se a gente fizer A elevado à quarta, vai ficar 4. A elevado à quinta vai ser 4 vezes A, que é 4 raiz de 2. A elevado à sexta vai ficar... A mesma coisa que A ao quadrado ou ao cubo vai dar 8. Então, as potências de raiz de 2 sempre vão ser ou um número inteiro, como esse caso aqui, ou vão ser um número do tipo alguém vezes raiz de 2. alguém vezes raiz de 2. Agora, as potências disso aqui, as potências de B, com que forma elas vão ficar? Olha aqui. Se a gente faz o B igual à raiz cúbica de 3, nós vamos ter aqui o seguinte. Vamos calcular quem vai ser B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta, B à quinta e B à sexta. Então, B ao quadrado, vai ficar isso aqui ao quadrado, vai ficar raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9. O B ao cubo vai ser 3. O B à quarta é B ao cubo vezes B, então vai ficar 3 raiz cúbica de 3. O B à quinta é B ao cubo vezes B ao quadrado, então vai ficar 3 raiz cúbica de 9. O B à sexta vai ficar B ao cubo ao quadrado, 6. Então, olha só o que vai acontecer com as potências de B. As potências de B poderão ser um número inteiro. Calma aí que eu fiz errado. Opa! Isso aqui não é 6 coisa nenhuma. Isso aqui é 3 ao quadrado, que é 9. Desculpa, hein? Então, se você tiver um expoente múltiplo de 3, você vai ter as potências do número 3. 3, 9, o B à 9, o B à 9 já vai dar 27, né? Agora, se você tiver agora a próxima sequência, quer dizer, o B, B à quarta, B à sétima, vão ficar números múltiplos da raiz cúbica de 3. Aqui, o B vale raiz cúbica de 3. Agora, o B à quarta vai dar 3 raiz cúbica de 3. E, finalmente, a gente tem aqui o B ao quadrado, que é a raiz cúbica de 9. E aqui você vai ter 3 raiz cúbica de 9. Então, olha só, as potências de A e as potências de B, elas resultam em múltiplos inteiros de 3... 3 não, quantos são? 1, 2, 3, 4. Olha só, de 4 tipos de números. Você vai ter 1 inteiro, no caso aqui, 8, 4, 2, né? Então, vamos botar, vamos chamar de K um número inteiro. Vamos chamar aqui K pertencente a Z. A gente vai ter um número da forma K vezes raiz de 2, né? Acabou. As potências de raiz de 2 só podem dar isso ou isso. Agora, as potências de raiz cúbica de 3 poderão dar um número inteiro, como esse 3, esse 9, que eu já estou contando aqui, né? 1 inteiro, a gente pode ter 1 inteiro vezes a raiz cúbica de 3. E ainda a gente pode ter 1 inteiro vezes a raiz cúbica de 9. K vezes raiz cúbica de 9. É a raiz de 3 ao quadrado, né? Tá, agora, quando você faz o binômio de Newton, você vai ter também misturas de A com B. Você vai ter outros números irracionais, né? Então, quando o A for um desses inteiros e o B for qualquer um desses aqui, você vai ter esses números aqui. Você poderá ter 1 inteiro também, né? 1 inteiro vezes 1 inteiro vai dar 1 inteiro. 1 inteiro vezes raiz de 3, raiz cúbica de 3 vai dar isso aqui. 1 inteiro vezes raiz cúbica de 9 vai dar alguma coisa dessa forma. Agora, você também pode ter o A como sendo o múltiplo da raiz de 2 e o B sendo qualquer coisa dessa aqui. Olha, se o A for o múltiplo da raiz cúbica de 2, você vai ter o B, vamos fazer todas as combinações possíveis de A e B, tá? Então, se ele for uma raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 3, você vai ter, então, raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Então, você vai ter um número. Potência de A vezes potência de B vai dar um número dessa forma. Bom, você pode ter ainda o caso em que você tem o A sendo o múltiplo da raiz de 2 e o B sendo um múltiplo da raiz de 9. Então, se você tiver a potência de A sendo o múltiplo da raiz de 2 e a potência de B sendo o múltiplo da raiz de 9, como isso aqui, por exemplo, A vezes B2, né? Você teria o quê? Você teria raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 9. Então, você pode ter quantos tipos diferentes de números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que um deles é um inteiro e os outros 5 são irracionais. Agora, olha o detalhe importante aqui. Esses irracionais são todos diferentes. Ou seja, você não pode pegar um múltiplo desse, mais um múltiplo desse e dar zero, como você tem que ter aqui. Não tem como acontecer. Você não pode ter um múltiplo desse, mais um múltiplo desse, dando zero. Porque esses números são irracionais, digamos assim... Eu não sei se tem um termo matemático para esses irracionais. São irracionais que não têm nada a ver um com o outro. Como raiz de 2 e raiz cúbica de 3. Não tem um jeito de você pegar uma potência disso, multiplicar por uma potência disso e dar como resultado zero. É porque você precisa fazer com que no fim das contas dê zero. Então, é como se você tivesse aqui seis tipos de números. Os números inteiros, irracionais desse tipo, que são múltiplos da raiz de 2, irracionais desse tipo, são os múltiplos da raiz cúbica de 3, irracionais múltiplos da raiz cúbica de 9, e irracionais desse tipo, doido aqui, que é a raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Você pode até juntar todo mundo para ficar um radical só, mas não é necessário reduzir ao mesmo índice. Não é necessário fazer isso. Ou esse outro aqui, que é diferente também. Então, esse não se combina com esse, esse não combina com esse, esse não combina com esse. Ninguém se combina com ninguém aqui. E nem o inteiro se combina com esses aqui. Então, olha só. É uma tarefa hercúlea que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar esse polinômio, vamos chamar o x de raiz de 2, mais raiz cúbica de 3. Vamos fazer o binômio de Newton para cada um deles, para x6, para x5, x4, x3, x2, x1 e x0. E aí, vamos reduzir os termos semelhantes. E aí, eu vou poder comparar. Mas eu não vou reduzir termos semelhantes por aqui. Eu vou reduzir por aqui. Porque você sabe que alguns desses aqui aparecem um radical. Não vai aparecer um novo radical, né? Ele vai aparecer um inteiro, mas um radical básico, um desses radicais aqui. Qualquer combinação que você pegar aqui, você só vai encontrar irracionais desses cinco tipos aqui. Olha, então, nós temos aqui o polinômio que a gente quer encontrar os coeficientes. B maiúsculo, C maiúsculo, etc. Até G maiúsculo. A gente pegou essa raiz que é x, que a gente chamou isso aqui de A e isso aqui de B. E nós já tínhamos visto também na folha passada as potências de A, né? E as potências de B também. E aí nós fizemos o x valendo A mais B e fizemos o desenvolvimento de x à sexta usando o binômio de Newton. Então, está aqui. A à sexta, 6 à 5B, 15 à 4B, 2, 20 à 3B, 3, 15 à 2B, 4, 6 à B, 5 e B elevado à sexta. Agora, nós vamos substituir esses valores A, essas potências de A vezes as potências de B por esses valores aqui. Então, vamos fazer com muita atenção. Quem é A elevado à sexta? A elevado à sexta é 8. Então, isso aqui dá 8. Vamos deixar aqui nessa linha de baixo. Isso é 8. 6 à 5B. Olha, o A5 vale 4 raiz de 2. O A5 vale 4 raiz de 2. Eu vou multiplicar por 6, então. Vai ficar 24 raiz de 2. E eu ainda tenho que multiplicar por B. Então, vai ficar 24 raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. 24 raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 24 raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. que é um dos nossos números irracionais aqui, não misturáveis, né? Vamos colocar aqui os nossos irracionais que a gente vai trabalhar. Então, isso aqui vai ficar 24 vezes isso aqui. Olha só. Para não ficar um monte de raiz, eu vou deixar indicado com A e B, tá? Vai ficar mais simples se a gente deixar indicado com A e B. Então, isso aqui é 24 AB. E eu tenho que fazer tudo isso aqui sem errar. Puxa vida! Olha só. 15 A4 B2 vai ficar 15 vezes A4, que é isso aqui. A4 é 4. Então, vai ficar 60. 60 vezes B2. 60 vezes B2. Aqui, 20 A3 B3 vai ficar 20 vezes A3. Então, isso vai dar 40 raiz de 2. 40 raiz de 2 vezes B3, que é 3. Então, vai ficar 120 raiz de 2. E olha a chance de errar isso, rapaz. É muito grande. Olha, 15 A2 B4, isso aqui vai ficar... O A2 é 2, né? Então, vai ficar 30. 30 vezes B4. O B4, é isso aqui. 30 B4. O B4 é 3... É 3 B, né? Então, vai ficar 30 vezes 3 B, que é 90 B. 6 A B5. Bom, vai ficar 6 raiz de 2 vezes B5. Quanto é B5? B5 é 3... É 3 B2, né? Ó, B5 é 3 B2. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 3 B2. Vai ficar 18 B2 vezes A. 18 A B2. O B6, a gente pode colocar direto aqui 9. E aí, eu vou fazer um negócio aqui que eu já vou precisar fazer nos outros, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar os números inteiros marcados com verde. Ah, mas professor, na prova, eu não posso usar caneta verde. É só caneta azul ou preta e lápis. Paciência. Você vai ter que prestar atenção para não errar. Pega isso aqui e reescreve em uma coluna. Não tem jeito. A gente tem aqui o... O A vezes B. Vamos colocar o A vezes B com esse verde clarinho aqui. Vamos colocar o... O A sozinho com o vermelho. Vamos colocar o B sozinho com azul. E aqui a gente ainda tem o B2 e o AB2, né? Haja cor. O B2 vai ficar com laranja. E o AB2, vou escolher uma outra cor aqui. Que cor que tem sobrando aqui? Vou fazer com essa aqui, com rosa. Prestar atenção para não errar. Eu vou fazer isso aqui com todos eles. Claro, como eu estou fazendo um vídeo, eu uso as cores para simplificar a visualização. Mas na prova, você não tem acesso a cor, né? Você tem que ir marcando e aí você tem uma grande chance de errar. Por isso que eu achei que esse problema foi muito bravo. Espero que tenha uma solução simples para ele. Nós vamos agora fazer o desenvolvimento para A mais B elevado à quinta. Olha, o A mais B elevado à quinta é isso aqui. O desenvolvimento do binômio de Newton. Só que agora eu tenho que prestar atenção que o X à quinta está multiplicado por B. Então, prestar atenção nisso aí. Quem é A elevado à quinta? O A elevado à quinta é 4 raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 2. Ou seja, é 4 A, né? 4 A vezes B. Ou 4 B vezes o A. O 5 A 4 B ainda tem que multiplicar pelo B maiúsculo. Olha só. A elevado à quinta é 4. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 B. 20 B minúsculo. E está multiplicado por B maiúsculo. Então, isso aqui vai ficar 20 B maiúsculo vezes B minúsculo. Melhor botar A e B do que botar um monte de raiz aqui, né? Olha aqui. Eu posso até esquecer essas raízes aqui. Olha só. O A3 B2. Bom, isso aqui vai ficar 10 vezes B maiúsculo. O A3 B2. Quem é A3 B2? A3 é 2 raiz de 2. Vezes B2. É isso aqui. Então, vamos deixar o AB2, né? Isso aqui é 2A. 2A vezes B2. 2AB2. 2AB2 está multiplicado por 10 e está multiplicado por B. Então, isso aqui vai ficar 20B a B2. Esse outro aqui vai ficar 10B maiúsculo. E agora, A2 B3. O A2 vale 2. E o B3 é 3. Poxa, então isso aqui ficou um número inteiro, né? Isso aqui deu 60B maiúsculo. Esse aqui é 5B maiúsculo. Vezes AB4. A. E o B4 está aqui. O B4 é 3B. 3B. Então, isso aqui vai ficar 15B maiúsculo. Vezes AB. Bom, B à quinta está multiplicado por B. B à quinta é isso aqui. B à quinta é a mesma coisa que 3B2. Então, isso aqui vai ficar B maiúsculo. O B à quinta é 3B2. 3B2. Então, isso aqui vai ficar 15B2. Vezes B, né? 15B vezes B2. Todo mundo aqui tem que estar multiplicado por B. E aí, gente, o que vai acontecer lá na frente é que a gente vai ficar com um sistema de 5 equações e 5 incógnitas. Aliás, 6 equações e 6 incógnitas para a gente resolver. Mas agora vai ficar mais rápido porque a potência está diminuindo. Aqui agora está o binômio de Newton para A mais B elevado à quarta, né? São só 5 termos. E eu não posso esquecer que eu tenho que multiplicar todo mundo por C maiúsculo aqui. E agora vamos substituir. Olha só. A elevado à quarta é 4. Então, isso aqui vai ficar 4C. Esse aqui, A elevado ao cubo B. A elevado ao cubo é 2A. Então, vai ficar 2A vezes 4 é 8A. Então, vai ficar 8AB. E está multiplicado por C. Então, vai ficar 8C vezes AB. Aqui, 6A2B2. 6A2B2. O A2 vale 2. Então, vai ficar 12B2. E tem que multiplicar por C. Então, vai ficar 12C vezes B2. B é minúsculo, claro. O único B que tem, além do B minúsculo, é esse B maiúsculo aqui. Aqui vai ficar 4AB3. Calma aí. B3 vale 3. Então, isso aqui vai dar 3. 4B6, 12A. 12A eu tenho que multiplicar por C ainda. Então, isso aqui vai ficar 12C vezes A. E o B4 é 3B. O B4 vale 3B. Eu tenho que multiplicar por C ainda. Então, vai ficar 3C vezes B. Agora, nós temos aqui o desenvolvimento de A mais B ao cubo, né? Não precisa nem usar abnômio de Newton, porque isso aqui é do ensino fundamental. Então, vamos achar isso aqui, olhando esses valores, e vamos multiplicar por D. Então, só A ao cubo. A ao cubo é isso aqui. Que dá 2A. Então, nós vamos ficar com 2A vezes D. Que é a mesma coisa que 2D vezes A. 3A2B. A2 vale 2. Então, isso aqui vai dar 3B2, 6. 6B. 6B multiplicado por D maiúsculo. Então, isso aqui vai ficar 6D maiúsculo vezes B. 3AB2. O AB2 não tem jeito, né? O AB2 é esse chatinho aqui. Então, vai ficar 3C vezes AB2. E o B3? B3 vale 3. Então, vai ficar 3 vezes D. 3D. Está todo mundo certo aqui? Está todo mundo com... Opa! Aqui é D, né? Eu botei C. É D aqui. Agora está terminando. Sofrimento chegando ao final. Olha aqui. A mais B ao quadrado. Aí, a gente volta para o ensino fundamental. Eu não preciso usar binômio de Newton para fazer A mais B ao quadrado, né? Isso aqui é A2 mais 2AB mais B2. Bom, o A2 vale 2. Está multiplicado por E. Então, isso aqui é 2E. 2AB, o AB eu deixo como está. O AB não tem como simplificar. Então, isso aqui vai ficar 2E vezes AB. 2E vezes AB. E aqui o B2. B2 a gente deixa como está. Então, vai ficar 2E vezes B2. Aqui o X vale A mais B. Está multiplicado por F. Então, isso aqui é F vezes A. E isso aqui é F vezes B. E aqui é apenas o G. E agora, vamos juntar os radicais semelhantes aqui. Primeiro, vamos pegar os inteiros. Os inteiros estão na mesma classe que esse 4 e esse 9, né? Rapaz, eu estou escutando cachorro latindo. Será que é aquele cãozinho que aparece nos problemas? Tá, então eu vou marcar de verde aqui os números que vão agrupar com esse 8 e com esse 9. Quem é inteiro aqui? É quem não tem nem A nem B, né? Então, a gente tem um inteiro aqui, ó. 60B é um inteiro. Tem mais algum aqui? Não. Aqui a gente tem o 4C, que é um inteiro. Aqui a B é B aqui. Todo mundo tem A e B. São os radicais, né? A gente tem um inteiro aqui, ó. A gente tem um inteiro aqui. E aqui a gente tem um inteiro. Então, daqui, a gente vai tirar uma equação que é a seguinte. 8 mais 9 mais 60B mais 4C mais 3D mais 2E mais G é igual a zero. Porque o P de X para X igual a esse valor tem que dar zero. Foi o que o problema falou, né? O P desse valor aqui é zero. Então, a parte inteira desse número aqui tem que ser zero. E a mesma coisa vai acontecer com os radicais semelhantes. Olha só. Os radicais que têm AB. Claro, AB é esse produto aqui, né? Então, todo mundo que tem AB aqui, eu posso juntar e dizer que essa soma dá zero. O que é que tem AB aqui? AB... Ó, AB tem aqui. AB tem aqui. AB tem aqui. Só. Quem é que tem B ao quadrado para eu grupar com isso aqui? B ao quadrado? Eu tenho B ao quadrado aqui, ó. Eu tenho B ao quadrado aqui. Eu tenho AB ao quadrado, não vale. É B ao quadrado. B ao quadrado tem aqui ainda. Quem é que tem o A sozinho? O A sozinho tem aqui. Eu tenho o A sozinho aqui, ó. 4B grande vezes o A sozinho, que é a raiz de 2. Aqui não tem mais nenhum. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho também. E aqui eu tenho também. Quem é que tem o B sozinho? B sozinho vai aparecer aqui. Claro, olha só. Esse aqui é coeficiente. Esse B grande é coeficiente. Quando eu falo AB, eu estou falando A minúsculo e B minúsculo, que são esses dois aqui. Bom, B sozinho só tem esse. Se tem mais B sozinho aqui, tem um aqui, ó. O B sozinho aqui. Tem o B sozinho aqui. Tem o B sozinho aqui. E agora tem ainda o AB2. AB2, a gente tem esse. Sobrou esse AB2 aqui. AB2 tem mais algum? Aqui não. Aqui tem um AB2. Tem AB2 aqui? Não. Só isso. Então, já que esses radicais são completamente independentes, eles não se misturam, nunca tem como você fazer uma combinação desses e dar um resultado zero. A única forma de você ter esse total valendo zero é se o múltiplo disso ser zero, o múltiplo disso ser zero, o múltiplo disso ser zero, aqui também, aqui também. Então, a gente vai pegar todos esses termos que estão com mesmas cores e cada grupo com a mesma cor vai gerar uma equação. Além de ser complicado, você tem uma grande probabilidade de errar nessas contas aqui, como eu errei. Olha só, eu errei esses dois aqui. Olha aqui, B elevado à quinta, B elevado à quinta é a raiz cúbica de 3 elevado à quinta. Isso aqui vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado, quer dizer, 3B2. Então, isso aqui não era para ficar 15B2. Isso aqui era para ficar apenas 3B2. Não tem 15 coisa nenhuma, tá? É um fator 5 inexistente aqui. Então, isso aqui está errado. É isso aqui. Ah, vezes B maiúsculo. Calma aí. Está multiplicado por B maiúsculo, né? Puxa. 3B maiúsculo vezes B2. É isso aqui que fica, não é 15, é 3. E esse aqui também está errado, tá? Porque isso aqui é B ao quadrado. B ao quadrado... B ao quadrado é B ao quadrado. Não tem que colocar coeficiente nenhum. Então, multiplicando por E, não vai ter esse 2 aqui. Vai ser apenas E D ao quadrado. E agora nós vamos tirar equações daqui usando o fato de que radicais semelhantes têm que dar soma zero, né? Então, quem é que tem, por exemplo, um número inteiro? Número inteiro são esses que estão marcados aqui em verde. Então, isso aqui vai ficar 8 mais 9, que dá 17. Quem mais está com verde escuro aqui? 60B. Aqui a gente tem 4C. Tem daqui 3D. Mais 2E. E aqui ainda tem o G. Tudo isso tem que dar zero a soma. Agora, os termos que têm AB. São esses que estão marcados em verde claro aqui. Então, isso aqui vai dar 24. Mais 15B. Mais 8C. E aqui tem 2E. Essa soma toda tem que dar zero. Agora, quem tem B2? A gente tem aqui 60. Tem ainda esse aqui. 3B. Tem ainda B2 aqui nessa expressão. Então, isso aqui vai ficar E. Só, né? Tudo isso tem que dar zero. Agora, vem o A. Quem é que tem A, que é o raiz de 2? Isso aqui vai dar 120. Mais 4B. Mais 2C. Mais 2D. Mais F. Essa soma tem que dar zero. Essa soma tem que dar zero. Agora, o B minúsculo. Nós temos aqui. B minúsculo está aqui. Então, a gente vai ter 90. mais 20B. Mais 20B. 20B, meu amigo. 20B. Mais 20B. Mais 3C. Mais 6D. Mais F. Essa soma tem que dar zero. E agora, eu tenho a B2. Então, isso aqui vai ficar 18. Mais 20B. Mais 3D. Só tem esses, né? Toda essa soma é igual a zero. E agora, se a gente não esquecer ninguém. Rapaz, esse problema é muito danado, hein? Aqui é 12C. Aqui é 12C. 12C. Bom, então, são essas as seis equações que a gente conseguiu. Claro, mais uma vez, eu repito. Eu juntei os radicais semelhantes. A soma de múltiplos desses radicais, que são radicais independentes, como esses aqui, essa soma só pode dar zero quando a soma de cada um dessas, dessas somas de radicais dá zero também. É a única forma. Porque você não pode combinar um tipo de radical com outro tipo de radical, porque são radicais independentes. Se o problema, ao invés de dar aquele raiz de 2 mais raiz cúbica de 3, se ele desse, por exemplo, 3 mais raiz cúbica de 3, aí você ia estar numa situação difícil, né? Porque esses radicais aqui, eles podem ser combinados, né? Esse mais o cubo desse vai dar um inteiro. Então, você não poderia formar essas equações como eu formei aqui. Mas aqui, como são radicais completamente independentes, eu pude fazer dessa forma. Então, daqui nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis equações e seis incógnitas. Vamos ficar com o sistema linear para a gente resolver. Calma aí que tem um termo faltando aqui nessa equação. Olha só. Os termos que têm b², a gente tem aqui 60 mais 3b mais 2c mais e. Então, é isso aqui. Está faltando. esse 12c. Então, 12c faltou aqui nessa equação. Agora está certo. Agora vamos pegar e montar o sistema com essas equações aqui. Então, está aqui o sistema que a gente tem que resolver, né? Encontrar os valores de B, C, D, E, F e G. Então, eu coloquei as nossas equações aqui. Estão todas elas aqui. Bom, como é que a gente vai resolver isso aqui? Você pode resolver isso aqui usando determinante, usando triangularização da matriz. Olha, eu vou fazer de um jeito simples, tá? Essa matriz aqui, ela já tem um monte de zeros. Eu nem coloquei. Aliás, eu não coloquei os zeros aqui e não coloquei os sinais demais. Isso está implícito. Só coloquei os sinais negativos aqui. Então, já que essa matriz tem um monte de zeros, vamos fazer operações com essas matrizes, quer dizer, com essas equações, para ficar com mais zeros ainda. Por exemplo, olha só que essa variável G está sozinha, né? Ela está sozinha. Então, a partir do momento que você descobrir essas aqui, você descobre automaticamente o G. Eu vou tentar, então, zerar o máximo possível de variáveis que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente pode sumir com um desses dois Fs. Se a gente fizer, por exemplo, essa equação menos essa, ou essa menos essa, né? A gente vai sumir com um F. Vou ficar com um F só no sistema. Então, vamos fazer aqui... Vamos trocar essa equação aqui por ela menos essa. Ou seja, é a mesma coisa que subtrair essa desse valor aqui. Então, isso aqui vai ficar 20B menos 4B. Isso vai ficar 16B. Aqui vamos colocar 6C menos 12C. Isso aqui vai dar menos 9C. Aqui vai ficar isso menos isso. Vai ficar 4D. Aqui vai ficar zero. E aqui vai ficar F menos F, que é zero. E aqui eu vou colocar 90 menos menos 120. Então, isso aqui vai dar 30. Tá bom? Então, eu peguei essa equação, multipliquei por menos 1 e somei com essa. Então, a gente ficou com isso aqui. E agora o F ficou sozinho, né? Essa é a única equação onde a gente tem o F. A gente pode fazer a mesma coisa com o E, que só aparece E nessas três equações aqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa equação, multiplicar por 2. Aliás, multiplicar por menos 2 e somar com essa e somar com essa. Aí, esse 2E vai sumir e esse 2E vai sumir. Vai ficar esse único E aqui no sistema todo. Então, multiplicar por menos 2 e somar com essa aqui. Multiplicando isso aqui por menos 2 vai dar menos 6, menos 6. Mais 15 vai dar 9. Vai ficar 9B. Aqui, eu vou buscar por menos 2 e somar com essa. Então, multiplicando por menos 2 vai dar menos 24C. Aí, eu somo com 8C. Vai ficar menos 16C. Aqui, eu multiplico por 2 e somo com essa. Isso aqui vai ficar zero. E aqui, eu multiplico por menos 2 e somo com essa. Vai ficar 120 menos 24. Vai dar 96 aqui. Aqui, vai virar 96. A mesma coisa aqui com essa primeira linha. Vamos multiplicar essa terceira equação por menos 2 e somar com essa aqui de cima. Para sumir com esse 2E aqui. Então, multiplicando por menos 2 e somando ali. Vai dar menos 6. Somei ali e vai ficar mais 54B. 54B. Aqui, eu multiplico por menos 2 e somo ali. Vai ficar menos 24 mais 4. Vai dar menos 20C. Menos 20C. Aqui, vai dar 2D. A mesma coisa. Aqui, vai zerar. Aqui, vai ficar o G de qualquer jeito. Aqui, eu multipliquei por menos 2 e somando ali. Isso aqui vai ficar menos 120. Aliás, vai ficar menos 120. Vamos buscar por menos 2. Então, vai ficar mais 120. Menos 17. Isso aqui vai dar 120. Então, todo mundo dessa equação foi multiplicado por menos 2 e somado com essa primeira. Então, com isso, a gente ficou com esse sendo o único E do sistema todo. E agora, olha só. Isso acontece com E, com F e com G. Eles estão sozinhos aqui. Então, quando eu descobrir os valores de BC e D, automaticamente, eu vou jogar nessas equações e vou achar os valores de E, F e G. Agora, olha só essas equações aqui. Muito bem. Então, agora que a gente fez isso aqui com E, F e G, eles estão sozinhos aqui no sistema. Olha só para essas três equações aqui. Essa equação aqui, ela só tem B e C. E aqui é a constante 96. B e C. Essa outra equação aqui, ela tem B, C e D, igual a 30. E essa aqui tem B e D. Então, nós temos três equações, essas três aqui, que só tem três incógnitas. B, C e D. Eu vou escrever essas equações aqui, ó. Isso aqui vai ficar 9B menos 16C é igual a 96. Essa outra aqui, ela é 16B menos 9C mais 4D é igual a 30. E essa quarta equação é 20B mais, não vai aparecer o C, né? Vou botar 0C aqui. Vai aparecer o D aqui, ó, 3D. 3D igual a menos 18. Então, nós ficamos agora com um novo sistema com apenas três equações e três incógnitas. Vamos resolver esse sisteminha. Olha só, está aqui o nosso sisteminha 3 por 3. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui pela regra de Cramer, né? Vamos calcular o determinante desse sistema. Quanto é que vai dar esse determinante aqui? 9, 16, 20. Menos 16, menos 9, 0. E aqui tem 0, 4, 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Dá para colocar alguma coisa em evidência? Aqui não dá para colocar ninguém em evidência, rapaz. Que sistema mais mal criado, hein? Vamos ver quanto é que dá esse determinante. Olha, isso aqui vai dar. 9, 9 vezes 9, vezes 3. Vai estar 243. Vai dar 243 e tem um sinal negativo aqui. Menos 243. Aqui vai dar 16, vezes 4, vezes 20. Vai ficar um negativo aqui. 16, vezes 4, 64. 64, 64, vezes 20, dá 1.280. E aqui vai dar 0, vezes isso aqui fica 0. Agora aqui a gente vai ter 9, vezes 0. Aqui a gente vai ter menos 16, vezes 16, vezes 3. Isso vai ficar mais 256, vezes 3. 256, vezes 3, isso aqui dá 768. 768. E aqui fica 0. Então, essa conta que a gente tem que fazer. 1.280 menos 243, mais 768. 243 com 1.280. Que coisa divertida, hein? 3, 12, vai 1, 5, 1523. Agora eu tiro 768. Vai ficar o sinal negativo no final, né? Então, isso aqui dá 13 menos 8, 5. 11 menos 6, 5. E aqui vai ficar 14 menos 7, 7. 755 negativo. Que é negativo aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 755. Eu vou fatorar logo isso aqui, porque a gente vai ter que achar os outros determinantes relativos ao B, C e ao D. E eu vou ter que dividir por delta. Então, é bom deixar isso aqui já fatorado. Olha, 755 é 5 vezes quanto, hein? 755, não. 755, isso aqui é 750 mais 5. Eu posso dividir por 5. É 5 vezes 151. Então, isso aqui é menos 5 vezes 151. Está aqui esse determinante. E agora, continuando com o uso da regra de Cramer, vamos calcular o delta B. Como é que a gente acha o delta B? A gente pega essa coluna aqui das constantes do segundo membro e joga no lugar da coluna do B e calcula o determinante resultante. Então, isso aqui vai ficar 9630 menos 18. Então, eu substituo essa coluna por essa aqui. E essas aqui a gente repete. Menos 16, menos 9, 0. 0, 4, 3. Bom, a gente pode colocar em evidência aqui. Dá para botar em evidência quanto? Dá para botar em evidência 6, né? 6 vezes. Aí vai ficar aqui 16, 5, menos 3. E aqui vai ficar menos 16, menos 9, 0, 0, 4, 3. E aqui a gente pode ainda botar 16 em evidência. Então, vai ficar 6 vezes 16. Aqui vai ficar 1, menos 1, 0, 5, menos 9, 4. E aqui menos 3. E ainda posso botar 3 em evidência aqui, hein? Vezes 3. Estão colocando 3 em evidência aqui nessa linha. Vai ficar menos 1, 0, 1. Agora a gente faz essa continha aqui, ó. Deu essa conta, né? Isso aqui é 6 vezes 16, dá 96. 96 vezes 3. Quanto é que dá isso? 288. 288. E o que vai ficar aqui? Aqui a gente vai ter menos 9. E aqui vai ter mais 4. Mais 0. E aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 5, né? 5. É, menos 5. Troca o sinal, vai ficar mais 5. E aqui 0, né? Olha só. 4 mais 5, 9. 9 menos 9, 0. Então, esse determinante aqui dá 0. O ΔB vale 0. Portanto, o B é ΔB sobre Δ. Que é... O ΔB, 0, sobre o Δ. O B vale 0. Então, já temos a solução aqui, ó. O B vale 0. Agora, continuando com o uso da regra de Kramer, vou fazer a mesma coisa colocando essa coluna no lugar dessa aqui, né? É a coluna do C. Então, vamos achar aqui o ΔC. O ΔC vai ser calculado assim. Certo? Então, a primeira coluna e a terceira coluna ficam iguais. E essa segunda coluna, a gente coloca no lugar dela esses números aqui. 96, 30, 6, 18. E aí, a gente calcula isso. Dá para colocar alguém em evidência aqui? Dá para colocar um monte de gente em evidência, né? Olha só. 9, 16, 20. Aqui, a gente coloca 6 em evidência. Então, vai ficar 16, 5, menos 3. Então, 6 que vai ficar para fora do determinante aqui. 6, 0, 4, 3, vezes 6. O que mais dá para colocar em evidência? Não dá para colocar nada em evidência aqui, né? Nada, rapaz. Nadinha em evidência. É, então, não tem jeito. A gente tem que fazer essa conta aí mesmo. Então, o ΔC vai ficar 6 vezes esse determinante. Vamos calcular esse determinante aqui, olha. 9 vezes 5, vezes 3. Isso vai dar 135. Aqui, a gente tem 16, vezes 4, vezes 20. Vai dar 64, vezes 20, que é 1.280. Aqui vai ficar 0. E aí, vamos ter aqui 9 vezes 12, que é 108 negativo. Mas aí, eu troco o sinal, porque eu estou multiplicando agora nesse sentido, né? Fica negativo. Então, menos, menos, vai ficar mais. Mais 3, vezes 4, 12, vezes 9, 108. E aqui, a gente ainda tem 16, vezes 16, vezes 3. Isso aqui vai dar 256, vezes 3, que é 768. Só que é negativo. Tem que subtrair isso. Então, quanto é que vai dar a soma dos positivos aqui? Isso aqui vai dar 5, 8, 13, vai 1. 12. 12 vai 1. Aqui vai dar 1 mais 1, mais 2, mais 1, que é 5. Então, 1523. Agora, eu tenho que subtrair 768. Então, isso aqui vai dar 13 menos 8, 5. 1 menos 6, vai ficar 11 menos 6, que é 5. E aqui, 14 menos 7, 7. Menos 755. Então, isso aqui dá menos 755, vezes 6. Agora, eu vou dividir o ΔC pelo Δ. E aí, eu vou achar o C. O C vai ser o ΔC, menos 755, vezes 6, dividido pelo Δ, que é menos 755. Isso dá quanto? Calma aí! Aqui é mais, né, meu amigo? Aqui é mais. Puxa vida, mais. Então, é mais aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 6. A mesma coisa para encontrar o D. Vamos achar aqui o ΔD. Então, vamos pegar essas duas colunas. 9, 16, 20. Menos 16, menos 9, 0. E agora, a gente coloca essa coluna no lugar dessa. Vai ficar 93. Bom, já vou colocar ele simplificado por 6, né? 16, 5 menos 3. Vai ficar um 3 aqui multiplicando. Alguém pode colocar em evidência aqui? Aqui não, aqui não, aqui não. Ninguém aqui fica em evidência. Puxa vida! Mais conta para fazer. Opa, 3 não. Aqui é colocar 6 em evidência, né? A gente coloca aqui, ó. A gente colocou essa coluna aqui com 6 em evidência. Perdão, senão vai dar errado. Tá, então é 6 vezes esse determinante aqui. Vamos calcular esse determinante. Rapaz, não dá para colocar ninguém em evidência, né? Ninguém merece isso. Olha só, isso aqui vai dar 9 vezes 9. 81 vezes 3, 243. O sinal vai ser positivo. 243. Aqui tem 16 vezes 5, vezes 20. Vai dar 80. Vezes 20, 1.600. 1.600. E o sinal negativo. Então, menos 1.600. E aqui, 16 vezes 0 vai dar 0. Agora, trocando o sinal, a gente vai ter 9 vezes 0. Não conta. Aqui, a gente tem 16 vezes 16, 256, vezes 3, é 768. Qual é o sinal? Aqui vai ficar mais. Aí, você troca o sinal, porque você está pegando a multiplicação nesse sentido, né? Assim mais e assim menos. E tem ainda esse aqui, ó. 16 vezes 9, vezes 20. 16 vezes 9, é 244. Vezes 20, vai dar 288 e mais um zero no final. 2.880. E o sinal vai ser menos. Opa, o sinal vai ser mais. É menos, mas você troca o sinal. Então, tem esses dois numerozinhos aqui, ó. Juntar os negativos e juntar os positivos, ó. 2.880. 1.243. Então, isso aqui, quanto é que vai dar? Isso aqui vai dar 3. 12, vai 1. Vai 1 aqui. 3.123, né? Vai ser a parte positiva. O 2.880 com isso aqui. Agora, tem a parte negativa. É 1.600 com 7,68. Isso aqui vai dar 68. 23,68. Então, eu tenho que subtrair. 2, 3,68. 2, 3,68. Puxa vida, quanta conta. 23. Bom, 3. 13 menos 8, 5. E aqui, 11 menos 6, 5. Aqui vai ficar 30 menos 23, 7. Vai ficar positivo. Bom, e tem o 6 multiplicando, né? Então, é 6 vezes 755. Então, o D, eu já posso calcular. O D vale o ΔD sobre Δ. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 755 sobre Δ, que é menos 755. 755. Corta isso aqui, vai dar menos 6. Então, olha só. Eu já achei os valores de B, C e D. O B vale 0. O C vale menos 6. E o D vale menos 6. Agora, a gente vai voltar lá para o nosso sistema original. Ó, eu tenho valores de B, C e D. Então, eu posso calcular agora o G, o E e o F. Então, com essas três equações aqui, vamos colocar os valores de B, C e D, que são 0, menos 6 e menos 6. E achar os valores de G, E e F, né? Então, isso aqui vai dar 54B, que é 0. Bom, aqui também vai dar 0. Aqui também vai dar 0. Aqui vai dar 20C. Menos 20C vai dar 120. 120 mais 3D, que é menos 18. Mais G é igual a 103. Então, isso aqui vai ficar 102 mais G é igual a 103. Então, daqui a gente tira que o G é igual a 1. Aqui a gente tem 12C. 12 vezes menos 6 dá menos 72. Menos 72 mais E é igual a menos 60. Então, isso aqui vai dar E igual a menos 70 mais 72. Quer dizer, o E vai dar 12. O E vai dar 12. E aqui nessa terceira, a gente coloca aqui o C, que é menos 6. Então, isso aqui vai ficar menos 72 mais 2D, que é menos 12. Mais F é igual a menos 120. Então, isso aqui vai dar menos 84. Menos 84 mais F é igual a menos 120. Então, o F vai ficar quanto? Menos 120, soma 84, vai dar 36. É 36 negativo, né? Menos 36. Então, com isso nós encontramos os valores B, C, D, E, F e G. B é igual a 0, C é igual a menos 6, D é igual a menos 6, E é igual a 12, F é igual a menos 36 e G é igual a 1. Com isso, nós temos o nosso polinômio P de X. Então, está aqui o nosso polinômio. Agora, nós podemos voltar lá no início da resolução, onde a gente colocou o P de X como sendo o Q de X, o quociente da divisão dele por quem? Quociente da divisão por X3 menos 3X menos 1. Mais o R de X. Então, tem que fazer essa divisão, né? Dividir o P de X por esse divisor aqui. Beleza? Então, vamos fazer essa divisão. X6 por X3 vai dar X3. Agora, multiplica e passa para cá com o sinal trocado, né? Então, vai ficar menos X6. Vai ficar 3X4 menos 3X4. Bom, é menos 3X4, mas vai passar o sinal trocado para cá. Então, vai ficar mais 3X4. E aqui a gente tem menos X3, passa para lá mais X3. Então, aqui vai cancelar. O X5 não tem. Aqui vai ficar menos 3X4. Menos 3X4 menos 5X3. O resto está aqui. Agora, vamos dividir de menos 3X4 por X3. Isso aqui vai dar menos 3X. Agora, multiplica e passa para cá com o sinal trocado. Então, isso aqui vai ficar mais 3X4, que vai cortar, né? Isso aqui vai dar menos 9X2. Bom, vai ficar mais 9X2. Aí, passa para cá menos 9X2. Que eu vou juntar com esse 12 aqui. E aqui vai ficar mais 3X. Aí, você vai passar para cá como menos 3X. Juntando tudo, olha. Esse aqui cortou. O que interessa aqui? Aqui, a gente tinha menos 5X3, né? Não tem nada para adicionar aqui. Menos 5X3. Menos 5X3. Aqui, a gente tem 12X2 menos 9X2. Vai dar 3X2. Aqui, menos 36X menos 3X. Vai dar menos 39X. E ainda tem esse 1 aqui no final. Esquece o resto. Então, agora, está faltando dividir essa parte aqui. Olha, menos 5X3 dividido por X3 vai dar menos 5. Agora, multiplica. Por menos 5 e troca o sinal. Joga para cá. Então, isso aqui vai ficar quanto? Mais 5X3. Aqui vai ficar 5. Vai ficar 15X. Menos 15X. E agora, vai ter 5, passa ainda para cá, menos 5. Agora, aqui vai cancelar. Vai sobrar o quê de resto? Vai sobrar 3X2 menos 39 com 15. Isso aqui vai dar 54. 54X menos 5 mais 1, menos 4. Isso aqui é o R de X. E o que é que o problema quer que a gente calcule? A soma dos coeficientes. A soma dos coeficientes de R de X é 3 menos 54 menos 4. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá menos 58. 58 mais 3, dá menos 55. Então, a soma dos coeficientes de R de X é menos 55. Olha aqui, menos 55, resposta correta. Letra E de ECO. E chega disso.